Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo se recupera, vira pra cima do América e mostra que a Libertadores é possível. Mas ó, o Rogério Senna precisa decidir. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi uma bela e pronta resposta a do São Paulo, depois da perda do título da Sul-Americana. Essa vitória sobre o América no Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de uma vitória fora de casa, contra um time que faz uma boa campanha, uma vitória de virada, que vem no sufoco, que vem nos minutos finais lá, mas tudo bem. E que deixa o tricolor paulista com 40 pontos na décima colocação. São Paulo escala a tabela, fica a dois pontinhos do oitavo, que é justamente o América. E vale lembrar, o São Paulo tem um jogo a menos, porque por conta da decisão na Sul-Americana, o jogo contra o Coritiba, que será no Morumbi, passou pro dia 20 de outubro. Então todos os outros times vão ter oito jogos a partir de agora, sete né, melhor dizendo. Não, perdão, oito. E o São Paulo tem nove. Então o São Paulo, com essa vitória, tem mais nove jogos pra tentar brigar por esse G8. Por que G8, Chico? Porque vai dar G8, né? O Flamengo, o Atlético Paranaense, que estão na final da Libertadores, Qualquer um dos dois que vencer, e os dois estão entre os seis primeiros. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Qualquer um dos dois que vencer, os dois estão entre os seis primeiros. Tudo isso vai abrindo vaga, qualquer um desses que será campeão, vai abrindo vagas na Libertadores. Então esses dois títulos das Copas vão abrir mais duas vagas na Libertadores. Então G6 pra vagas diretas e G8 pra outras duas vagas na pré-Libertadores. Com isso, o São Paulo pode sim mirar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, a tabela do São Paulo não é muito fácil também até o final da competição, mas é o que restou. Depois da perda do título da Sul-Americana, que salvaria o ano, geraria uma premiação interessante, melhora na autoestima, tudo que a gente já sabe, também daria a vaga na Libertadores direta. Beleza, agora perdeu lá, tem que resolver via Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o América foi muito interessante, porque não bastasse a pancada sofrida em Córdoba pro Independiente Del Valle, o time com nove minutos ainda toma um gol de um ex-jogador, o Aloysio Boi Bandido, que pra muitos é um jogador muito querido, né, do torcedor São Paulino, inclusive o torcedor pediu muito o seu retorno do futebol chinês, ele resolveu voltar pro América e ele faz um gol no São Paulo, comemora num frango do Felipe Alves, um combo assim inacreditável, com nove minutos de jogo. Parece que vai tudo por água abaixo, né? E realmente o primeiro tempo foi um pouquinho mais difícil, mas logo o São Paulo foi assentando as peças e aí o Caleri, que não conseguiu jogar bem, que não conseguiu fazer o gol lá na Argentina, faz o gol bem ao seu estilo de centroavante, recebendo uma bola numa boa jogada trabalhada, pra poder chutar cruzado, a bola bate na trave ainda e ele empata o jogo. Ainda no primeiro tempo, 33 minutos, Jonathan Caleri. O Rogério Ceni fez uma mudança no time, escalando dois laterais direitos, né, mais ou menos o que o Abel Ferreira também faz no Palmeiras com o Marcos Rocha e o Mike. Ele fez com o Rafinha e o Igor Vinícius. O Rafinha é praticamente um terceiro zagueiro, e o Igor Vinícius um lateral ala ponta, vamos colocar dessa forma. Depois o Alisson acaba entrando no seu lugar no segundo tempo, porque foi exatamente essa mudança que ele acabou fazendo. Enfim, no primeiro tempo o jogo termina empatado, mas no segundo foi um massacre, um massacre do São Paulo. São Paulo joga muito melhor, parecia que estava em casa à vontade, criou muitas chances e era pra ter conquistado a vitória com muito mais tranquilidade. O Alisson talvez tenha feito o gol mais difícil, de todas as chances criadas pelo Tricolor. O Tricolor teve chances muito mais claras. A do Miranda, então, meu Deus do céu, na frente do Cavicchioli, mérito para a defesa e tudo mais, com o pé, lance difícil, a queima a roupa, mas Miranda, pelo amor de Deus, na cara do gol, tinha que ter marcado, né, e aí o goleiro salva. É bom lembrar também que o Everaldo teve uma chance pelo lado do América, que não é tão clara quanto a do Miranda, mas também, né, foi tirado o goleiro, acabou, foi tirado do Felipe Alves, a bola passou do ladinho da trave. Mas o jogo foi e ficou mais aberto no segundo tempo, mas as chances mais claras ainda foram do Tricolor Paulista, o Cavicchioli fazendo defesas, aí tem uma jogada lateral que o Luciano está disputando ali, tenta uma letra e tal, a bola cruza, meio que a linha, assim, do gol, enfim, e não entra. Uma pressão total do São Paulo nos minutos finais, cruzamento do Wellington, cabeceio do Alisson, 45 minutos, o gol da virada, realmente sofrida, mas uma vitória muito merecida e fundamental pelo cenário que a gente está acompanhando aqui. Agora, tem uma situação que eu preciso insistir e preciso bater nessa tecla. O Rogério Senne tem dado declarações e continua dando declarações em que ele não confirma a sua permanência para o ano que vem. À medida que o tempo vai passando, eu entendo que você mude o planejamento por conta da competição que você vai disputar. Se o São Paulo estiver novamente numa sul-americana, é muito diferente do que estar na Libertadores. Estar na pré-Libertadores também exige um planejamento muito diferente, porque você vai buscar investimentos, você vai, muitas vezes, encurtar a tua pré-temporada, e se você cai na pré-Libertadores, você põe tudo por água abaixo. Você perde a possibilidade de premiação, perde o prestígio internacional, já investiu, gastou mais do que devia, muitas vezes até arriscando por um projeto para poder ir para a fase de grupos. Não é fácil. Só que assim, vamos combinar eu e você aqui. O Rogério Senne tem uma identificação maravilhosa com o clube, está fazendo muito bem para o São Paulo na minha avaliação, acho que ele deveria permanecer, mas não dá para ficar nesse joguinho de vou, não vou. Vou ver se fico, vamos ver, vamos ver qual é o investimento e tal. É aquela história, ou você está ou você não está, irmão. Ou a gente está junto na ruim, na boa, na mais ou menos, ou a gente não está, entendeu? E aí você segue o seu caminho, vou seguir o meu. Por que eu digo isso? Porque o planejamento do São Paulo para a próxima temporada não pode começar em janeiro. Gente, daqui a pouquinho vai começar a Copa do Mundo, e aí acabou, acabou. Ninguém vai estar prestando atenção em nada. E aí quando terminar a Copa do Mundo, é Natal, Ano Novo, Janeiro, reapresentação, e aí? E aí a fila andou, e a roda girou, e o São Paulo precisa saber se o Rogério Sênio, o Rogério Sênio pretende avisar quando? Nas luzes de Natal, quando der Feliz Ano Novo para o Júlio Casares, dizendo, ah, eu pensei bem aqui, mas eu não vou continuar, não vou me apresentar. Não dá. Aí o São Paulo vai para o mercado buscar técnico, está todo mundo empregado. Então o Rogério precisa responder logo. Ó, presidente, não, é o seguinte, nós estamos, eu estou com essa missão de reconstruir o clube, esse ano foi, a gente bateu na trave e tal, mas vamos embora, beleza? Ou então que ele diga, não, realmente foi um sufoco esse ano, não estou preparado para isso, vou seguir a minha vida, e está tudo certo. E aí o presidente vai em busca de um outro técnico. Ele precisa decidir. Por mais ídolo que seja, por mais representatividade que tenha, e está aqui um cara que diz que ele tem que permanecer, que acredita no potencial dele, que elogia o trabalho dele, que acha que ele está sendo bom para o São Paulo. Repito, o que não pode é essa indefinição para o São Paulo poder começar a pensar no ano que vem. E aí, gostaram da vitória? E o que vocês acham dessa história toda? Você ainda fica ou não? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!